Moçada do Bem, hoje eu estou aqui para trazer uma novidade até vocês. A reinauguração da loja Criatina Luz com os produtos By Márcia Moraes. Você que gosta, como eu, dos produtos naturais, dessa parte de cosméticos naturais, seja bem-vindo a dar uma olhadinha na nossa loja. Tem um esfoliante natural, usamos óleos essenciais e principalmente a preocupação com a sua pele. Porque não adianta você só tomar um banho, só ficar perfumado, se você não tiver também uma boa hidratação. Então todos os nossos sabonetes têm esse princípio, hidratar a pele. Fora isso, tem aquela pitadinha, aquele tempero que só a Egrégora Criatina Luz pode trazer para cada produto, para trazer uma limpeza espiritual, trazer uma elevação no padrão. Bom, eu nem vou dizer mais. Venha fazer parte, venha dar uma olhadinha. Olha, frete grátis para todo o Brasil, hein? E muito obrigada por fazer parte deste movimento Inspirando Vidas. Um beijo!